E a saga em busca de plugins gratuitos de qualidade não para por aqui. E hoje eu venho trazer pra você não um, mas dois plugins da iZotope, a já aclamada e conceituada empresa de plugins de graça. Eu tô falando do Visual Mixer e do Relay. São dois plugins bem interessantes, a gente vai falar sobre eles hoje, vou ensinar você a baixar, instalar e como é que a gente vai utilizar esses plugins. Quer saber como? Vem comigo! E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música, de forma didática e direta ao ponto, pra você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu home studio. E hoje eu trago mais dois plugins da iZotope que estão disponíveis gratuitamente aí pra você fazer o download. A minha busca por plugins gratuitos parece que não vai terminar nem tão cedo. Eu tô realmente focado em conseguir plugins de qualidade que sejam gratuitos pra que eu possa utilizar nas minhas produções e também que possa melhorar a produção de vocês também, né? Pra que vocês possam ter plugins de qualidade, pra que eu possa mostrar pra vocês que é possível sim utilizar plugins gratuitos e obter bons resultados. Então, vamos pra tela do computador que eu vou te ensinar como é que você vai fazer pra baixar, instalar e utilizar esses dois plugins da iZotope. O Relay e o Visual Mixer. Bora lá! Tô aqui na página do Visual Mixer da iZotope e não só o Visual Mixer como também o Relay, que é um outro plugin da iZotope, estão disponíveis gratuitamente. Mas primeiro vamos falar sobre o que é o Visual Mixer, né? Ele é uma central de comando de mixagem virtual. Então, você consegue visualizar a mixagem. Isso é muito louco. Você consegue visualizar as tracks, tanto em questão de volume quanto em panorama. Ou seja, o que que tá mais profundo, o que que tá mais pros lados, o que que tá mais pra frente. Você consegue ter essa visualização, não só pelas caixas de som, não só auditiva, mas assim, num visual, meio amolhando, né? Vendo aqui. Então, isso é muito interessante, tá? A gente vai fazer o download e vamos testar o Visual Mixer e também o Relay. Vou ensinar a você como é que você vai fazer o download desses dois plugins. Vamos clicar aqui em Free Download. O link pra essa página tá aqui na descrição, tá? E o que que acontece aqui? Ele já me garantiu o serial do Visual Mixer e do Relay. Agora, o que que a gente vai fazer? Se você já tem algum plugin da IZOTOP instalado no teu computador, você vai ter provavelmente já instalado também o IZOTOP Portal. Que é uma central de downloads, uma central de plugins da IZOTOP. Onde você coloca o seu serial e faz o download dos plugins por lá. Se você não tem instalado, a gente vai ter que fazer essa instalação. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos abrir uma nova página aqui e vamos escrever IZOTOP Portal. E vamos entrar no site da IZOTOP aqui, ó. Welcome to IZOTOP Product Portal. E vamos fazer o download aqui, tá? Pra poder a gente instalar esse IZOTOP Portal no nosso computador. Tá gostando desse vídeo? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Então, ativa o sininho. Não esquece de marcar a opção Todas as Notificações. Dessa forma, sempre que sair um conteúdo novo por aqui, você vai receber a notificação direto no seu celular. Pra ficar sempre atento às novidades. Às vezes eu lanço algum vídeo urgente aí, de plugins, que precisam ser baixados naquele momento. E se você não ativou o sininho, você acaba perdendo essas informações que são tão importantes. Então, não perde tempo não, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você tá precisando comprar algum equipamento de áudio, tá pesquisando o preço e não encontrou com custo-benefício bacana, nós somos parceiros da Rede Discovery. A Rede Discovery é revendedora arcano aqui no Brasil. E utilizando o cupom GRAVEVOSCÊMESMO, você ainda recebe 5% de desconto na compra de qualquer produto. O link pra loja dele está aqui na descrição e eu tenho certeza que você vai encontrar o que você procura. Após a conclusão do download, a gente vai na nossa pasta de downloads, né, no computador. E aqui vai estar o Isotope Portal. Vamos instalar. No meu caso, eu já tenho até instalado ele. Mas eu vou instalar de novo, que eu vou mostrar pra você o que você vai precisar fazer. Vamos clicar em SIM pra iniciar a instalação. Next. Aceito os termos. Next. Next. Next de novo. Bem simples. Só aquela instalação básica mesmo de programa, né. Pronto. Após a conclusão, vamos clicar em FINISH. Ele vai entrar automaticamente no Isotope Portal. Aí você vai utilizar aquele login e senha que você criou ali pra entrar na parte do serial do Visual Mixer e do Relay, tá. Aqui eu já tenho alguns plugins, né. E só de entrar aqui no seu cadastro, você já vai ter o Relay e o Visual Mixer disponível pra instalar. Só clicar aqui em instalar. E ele vai fazer a instalação, tanto do Relay quanto do Visual Mixer, tá. Tem que fazer a instalação dos dois. Só pelo simples fato de instalar o Portal e fazer o login, você já vai ter ali todos os seriais que você tem disponíveis. Mas vão estar ali disponível pra você fazer o download e ele vai instalar o plugin pra você. Pronto. Agora vamos autorizar. Clicando em autorizar. Ele pergunta se você quer autorizar pro computador ou pro iLock, né. Vou autorizar pro meu computador. Porque eu não tenho iLock. Então pronto. Sucesso. Autorizado com sucesso. Agora vamos voltar aqui em My Products. E vamos instalar o outro plugin, né. Que é o Visual Mixer. A gente instalou o Relay. Falta instalar o Visual Mixer. Bora lá. Após a conclusão do download, ele vai fazer a instalação aqui, né. Já tá instalando, inclusive. Pronto. Agora vamos repetir o mesmo processo. Fazer a autorização. Vou autorizar aqui pro meu computador. Vou ativar. E ele vai autorizar o plugin. Prontinho. Temos aí mais um plugin instalado com sucesso. Muito legal. Se você, por acaso, entrar no Reaper e o Reaper não reconhecer um desses plugins, Eu tenho um vídeo onde eu ensino como instalar qualquer plugin, tá. Como fazer o Reaper reconhecer qualquer plugin. O link tá passando no card aqui na tela, pra você tirar todas as suas dúvidas. Agora vamos entrar no Reaper e vamos testar, então, esses dois plugins. Vamos botar eles pra funcionar. Você já faz parte do nosso grupo no Telegram? Não? Então se inscreva agora mesmo. O link tá aqui na descrição. A gente criou uma comunidade muito bacana por lá, onde a gente troca ideia, a galera se ajuda, a galera manda mixagens por lá e a gente fica, na medida do possível, escutando, ajudando a galera. Enfim, uma troca total de informações em tempo real. E todo o conteúdo do canal eu também envio pra lá em primeira mão. Então faça parte você também do nosso grupo no Telegram. O link tá na descrição. Bom, com o Reaper aberto, eu tô aqui numa track, que é uma composição minha, e a gente vai testar, então, esses dois plugins. Eles funcionam em conjunto, tá. O Relay, que é o primeiro plugin aí que a gente instalou, ele é o seguinte, ó. Cliquei ali em Relay, né, botei ele numa track qualquer aqui. Ele é como se fosse um canal aqui da sua DOL, tá. Então, através dele você tem controle de volume, né. Tem aqui o gráfico mostrando o quanto tá batendo de volume da track, ó. Exatamente muito parecido com o que tem aqui na nossa DOL. E a liberdade que sentir. Tem aqui o Pan, onde você pode jogar pro L ou pro R. Tem o Width aqui também. E tem a parte avançada aqui, que você pode colocar a track em mono. Se a track for estéreo, você pode jogar ela pra mono. Tem como inverter fase aqui. Tem como você inverter. Se a track for estéreo, tem como você inverter o lado delas, botar a direita pra esquerda e a esquerda pra direita, tá. Tem aqui um High Pass Filter, onde você pode já filtrar frequências. Tem um Time Delay que é muito interessante aqui. Eles estão linkados, mas você pode tirar eles do link aqui e você pode dar um delay. A esquerda soar antes da direita pra você fazer um efeito estéreo e tudo mais. Por exemplo aqui, se eu colocar um pouquinho da direita aqui, diferente da esquerda, vai soar e uma faixa mono vai acabar soando estéreo. E a liberdade que senti... Agora se eu usar os dois juntos aqui no mesmo volume, ela vai soar uma faixa só mono. Então aqui você consegue fazer um fake estéreo de forma bem rápida. Então, quer dizer, aqui você não tem... Não é um plugin que vai te dar muita diferença do que aquilo que você já tinha na própria DOL. Mas esse plugin é essencial para utilizar o Visual Mixer, que é o outro plugin que estava disponível lá. O Visual Mixer a gente coloca aqui no Master Bus. Vamos escrever aqui Visual Mixer. Tá aqui, ó. Neutron Visual Mixer. E aqui nós temos, olha, a voz 1 Delay, que é exatamente essa voz aqui. Eu vou jogar o Relay também para outras tracks, como a voz 2, como o Backing 1, Backing 2, Backing 3. Para a gente fazer um teste, ó. E aí a gente vai ter a visualização de todas elas aqui, ó. Elas estão basicamente no mesmo lugar, como está mostrando aqui, ó. Eu posso pegar aqui o Backing 1, por exemplo, e arrastar ele. Para o lado, posso pegar o Backing 2 e arrastar ele para o outro. Arrastar esse aqui para baixo. Aqui é o seguinte, você tem um controle do panorama, um controle visual do panorama. Tem um controle de volume, que também é o equivalente à profundidade, né? Ou seja, quanto mais para baixo você colocar aqui, menos volume vai ter, então mais escondido vai estar, né? E quanto mais você colocar as coisas de frente aqui, mais na frente, na cara da Mix, você vai estar. Então, quer dizer, por aqui você consegue controlar visualmente o panorama da música. E olha só que interessante, hein? Vou colocar aqui, por exemplo, Voz 1 e Voz 2 na mesma posição, porque eles são equivalentes. Aqui eu escolho o Backing Grave 1, o Backing Grave 2 e o Backing Grave 1. Olha só que legal o que vai acontecer aqui. Eu vou pôr para tocar a música e você vai perceber que as coisas vão começar a caminhar de acordo com aquilo que eu escolher aqui para o Visual Mixer. Deixa só eu solar essas tracks para você entender. A vida me chamou, minha liberdade que senti, foi como o vento em alta velocidade, a sensação de te perder. Tive que conviver com a dor para poder te encontrar felicidade. Viu, eu fiz algumas mexidas aqui e você já consegue perceber, de acordo com o que eu vou mexendo, eu vou mudando o posicionamento dele de acordo com a música, com relação ao panorama, com relação ao volume. E é muito interessante. E eu posso criar o que a gente chama de Snapshots para essa música. Então, eu posso criar aqui até três Snapshots. O que são Snapshots? É você salvar o que você fez. Por exemplo, coloquei o Voice 1 e o Voice 2 aqui, o Backing Grave 1 aqui, o Backing Grave 2 aqui e um outro Backing aqui mais embaixo. Se eu salvar esse Snapshot aqui, por exemplo, salvei, beleza. Agora, no Snapshot 2, eu quero colocar os Backings todos para um lado e quero colocar as Vozes todas para o outro, por exemplo. Vou salvar aqui o Snapshot 2. E aí eu posso alterar esses Snapshots na automação da música. Em um determinado momento eu quero a configuração de um jeito, em outro momento eu quero usar a configuração de outro jeito. Em um determinado momento da música eu quero usar o Snapshot A. Ele muda aqui automaticamente. E você pode ir testando, pode criar até três Snapshots diferentes. Isso aqui eu achei sensacional. Eu coloquei nas Vozes para poder exemplificar para vocês, mas você pode fazer com a música inteira. Você pode colocar esse plugin Relay. em todas as tracks e você configurar o panorama e o volume da música com a visualização. Isso é muito interessante, principalmente para quem está começando. Eu recomendo você sempre mixar com o foco na audição, mas muita gente gosta de ter a visualização das coisas. E você ter a visualização do panorama e do volume dessa maneira, com equilíbrio ali, com você mexendo os pontos e posicionando as coisas no pan, posicionando as coisas no volume, eu achei super interessante e vou fazer testes de mixagem com esses dois plugins. Espero que você tenha gostado aí, mais dois plugins da Isotope de graça para você. E aí, gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Sua opinião é muito importante para que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal. Se você gosta do nosso conteúdo, quer ajudar esse canal a continuar crescendo, torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna membro e recebe vários benefícios, como vídeos exclusivos, um grupo exclusivo no WhatsApp comigo, onde você pode me enviar suas mixagens, tirar as suas dúvidas. Eu estou sempre trocando ideia com a galera e respondo quase que em tempo real, além de desconto nos cursos e workshops do canal. Então não perde tempo não, torne-se membro. O valor é bem pequenininho, R$ 6,99, e você vai ganhar vários benefícios. Se você está começando, quer aprender ainda mais e melhorar as suas produções aí no seu home studio, quer evoluir na produção musical, o meu curso Grave Você Mesmo a Sua Música, está disponível pela plataforma Hotmart por apenas R$ 99,90. Você tem acesso a mais de 20 horas de curso, onde eu mostro todo o processo de uma produção de uma música, gravação, edição, mixagem e masterização. É um passo a passo completo para você ter um norte, para você saber qual o caminho seguir e melhorar as suas produções aí no seu home studio. E por fim, eu ainda te ensino como colocar a sua música nas plataformas de streaming. Então não perde tempo não, desse salto de qualidade que a sua música, que a sua produção precisa. Entre no curso agora mesmo, o link está na descrição. Eu sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho